E aí DJ MDF, só Mandelão, caralho Jerecon, Jerequinha, Jerecon, Jerequinha, Jerecon, Jerequinha, Jerecon, Jerequinha Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porceta começar sangrando eu não vou parar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porceta sangrando, duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se só você tá começar sangrando, eu não vou parar Se só você tá começar sangrando, eu não vou parar Cheira com o Jerequinha, cheira com o Jerequinha Cheira com o Jerequinha, caralho Cheira com o Jerequinha, cheira com o Jerequinha Cheira com o Jerequinha, cheira com o Jerequinha Caralho, cheira com o Jerequinha Cheira com o Jerequinha, cheira com o Jerequinha Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcenta começar sangrando eu não vou parar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcenta sangrar duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tua porcenta começar sangrando eu não vou parar Eu vou botar, vou botar pra machucar